E aí galera, tem três aqui hein pessoal, tem três missão aqui, já vem pra cá o que é preciso? Nossa, eu não percebi nada, eu já posso ir pro mestre, olha aí, mas não pessoal, aí é roubo, não pode, vamos sobrar as estrelas aqui, na casa do milagre, depois sim a gente vai pro mestre, mas não ficou fácil né, vamos ver qual é a missão que a gente tem que fazer, vamos ver, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem que dar um jeito de subir lá em cima, essa é a missão que tá falando, E aí, olha isso aqui, eu não sei nadar aqui, eu não sei nadar assim, eu não sei nadar assim, eu sou pênis, eu sou pênis assim, E aí O que é isso? O que é isso? Acabou! Eu preciso subir lá naquela merda! Como que eu vou fazer, hein? Tem que pegar um peixe? E aí, eu vou pegar um peixe. Ai, eu vou pegar o peixe! Isso! E aí, eu vou pegar o peixe! E aí, eu vou pegar o peixe! E aí? E aí? E aí? É legal! É legal! E aí? Eu vou pegar um peixe. Ah, agora esse não é bom. Que viva! A maraca é um monte! Ah... Ah... Ah, é sério, mano? O que é que tá perdendo isso aqui? Ah, não acredito! Ah... Vai virar água! Uff! Consegui! Maluco! E ainda... Ainda fica do outro lado! Miserado! E... E... É isso aí, galera! Conseguimos! Mais uma! É isso aí, galera! Obrigado por assistir! E... Valeu mesmo! Até a próxima! Não deixa de like! Essa é a parte... Do zanato! E até mais! Pessoal! Fui! Tchau! 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 Tchau!